Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo no canal, esse é o canal JZSP Dicas, trazendo aí sempre dicas super interessantes e atuais pra vocês. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos ver como que a gente faz pra editar um vídeo que a gente já postou no nosso canal do YouTube, pessoal. Galera, caso você tenha aí gravado um vídeo aí, tava com pressa pra editar, foi lá, fez a edição meia boca assim, postou o vídeo, o vídeo já tá com várias visualizações. E de repente você foi assistir e aí percebeu que usou algumas palavras erradas ou frases erradas, ou até mesmo, pessoal, aqueles espaços na fala, né, que deixam o vídeo bem chato, cansativo de assistir, pessoal. E aí você pensou aí, ó, vou deletar esse vídeo, vou fazer a edição de novo e vou postar novamente. Mas calma, galera, não precisa nada disso, pessoal. Dentro do próprio YouTube tem um editor de vídeo que a gente consegue fazer esses recortes, né, ou até colocar música. Enfim, tem algumas funções bacanas. Então, galera, o bacana aí, ó, como vocês viram, é que o YouTube aí proporciona pra gente essa ferramenta de pós-edição aí, esse editor dentro do próprio YouTube. Muito bacana, né, pessoal? Então, bora lá, pessoal, ver como que a gente faz essa pós-edição aí dentro dessa ferramenta de edição do YouTube. Bora lá, galera! Mas antes, como sempre, pessoal, eu vou pedir aquela super moral, né, galera? Galera, se inscreva aí no canal, galera, curta, comenta, por favor, compartilhe pra que cada vez mais esses vídeos possam ser recomendados, beleza? Então, bora lá pro vídeo! Bom, pessoal, então bora lá pra fazer essa edição aqui dentro do editor do YouTube. E pra isso, é claro, a gente vai entrar na nossa conta do YouTube, tá? Então você faz o teu login, a tua senha aí normal. E aí, depois que você fez isso, você vai aqui no canto direito e vai clicar aqui, ó, na tua foto. Clica nela. Aí a gente vai aqui em YouTube Studio. Clica em YouTube Studio. E aqui nessa parte aqui do lado esquerdo, a gente vai aqui, ó, em Conteúdo, pessoal. Clica em Conteúdo. Aí, beleza, pessoal, nessa parte aqui vai aparecer todo o conteúdo do teu canal. Ou seja, todos os teus vídeos, né? E você vai escolher aí qual o vídeo que você quer fazer a edição, tá? No caso, eu vou fazer nesse aqui, que é um vídeo teste. Então, pra isso, você vai clicar nesse lapisinho aqui, ó. Clica nele. E por último, a gente vai aqui, ó, em Editor. Clica em Editor. E aí, beleza, pessoal. A gente tem um editor do YouTube aqui, ó, bem simples, mas que é bem eficaz, pessoal. Então, a gente tem as opções aqui, ó, de cortar o vídeo. A gente pode fazer vários cortes. Tem essa opção de desfocar. A gente pode esconder algum objeto, né? Algum vídeo que você não quer que apareça alguma coisa. A gente ainda pode colocar áudio, né? O YouTube tem uma biblioteca de músicas, né? De áudios. A gente pode colocar uma tela final, normal, e colocar cards de informações. E aqui tá a timeline, né? Que é bem simples, tá? Tá? Na parte de cima aqui tem o áudio, e na parte de baixo tem o vídeo. Então, a gente pode selecionar aqui a parte que a gente quer cortar o vídeo. Então, a gente vai usar essa opção aqui, ó, de cortar. Beleza, pessoal? E uma outra forma também, pessoal, de você chegar no editor de vídeo, caso você já esteja com o seu vídeo aberto aí no YouTube, né? É bem simples. Você vai aqui, ó, na parte de baixo do vídeo, tem aqui essa parte de Analytics e Editor de Vídeo. Então, você clica aqui, ó, em Editor de Vídeo. E aí, você já vai ser redirecionado pra essa parte aqui, ó, já é um... já corta um bom caminho, né, pessoal? Aí, você só clica aqui, ó, em Editor. E beleza, pessoal, chegamos aqui nessa parte aqui da edição, né? De Editor de Vídeo. O seu vídeo, a timeline tá aqui embaixo, e aqui você pode fazer as edições, né? Os cortes, no caso. Bom, então, bora lá, né, galera? Vamos seguir aqui os passos certinho pra fazer a edição. Então, a gente vai clicar aqui, ó, nesse mais aqui, ó, pra fazer o primeiro corte. Cliquei nele, já aparece aqui, ó, essa barrinha azul, né? Tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito. O que eu quero cortar? Eu quero cortar as pontas aqui, pessoal. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó. Fala, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esse aqui é o canal JZSP Dicas. Sempre trazendo uma dica super interessante pra vocês. E no vídeo de hoje... Então, eu quero cortar aqui, ó. Eu quero que o vídeo comece nessa parte que eu falo e no vídeo de hoje, tá? Então, eu vou aqui na agulhinha, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom aqui, pessoal. A gente tem a opção de dar um zoom aqui pra gente pegar na posição certinha, pessoal. Então, eu vou dar um zoom aqui, mais um zoom, né? Clicando pra direita, eu vou dando zoom. E eu vejo aqui, ó, a parte da minha fala. Na parte exata que eu falo e no vídeo de hoje. Então, eu vou puxar aqui. Que eu já sei aqui, ó. Que tem essa onda maior de som aqui, ó. Então, é aqui que eu quero que corte, né? Vamos ver se vai dar certo. E no vídeo de hoje... Beleza, galera? Então, a gente vai entrar nessa... Eu cortei nessa parte aqui, tá? E no vídeo de hoje. Pessoal, nós vamos ver... Vamos ver se deu certo de novo. E no vídeo de hoje, pessoal... Isso aí, galera. Então, eu já cortei na parte que eu queria aqui. Beleza? Então, agora eu vou voltar o zoom aqui. E eu vou cortar do outro lado. No final aqui, pessoal, tem um espaço aqui, ó. O vídeo acaba... Não esquece. A gente se vê nos próximos vídeos. Então, o vídeo acaba e tem esse espacinho aí, né? Sem nada, né? Sem fala, né? Então, eu vou puxar aqui também. Vou dar um zoom de novo aqui. Pra ficar mais preciso. Então, eu vou puxar aqui a barrinha, ó. Acho que aqui tá bom. Vamos ver como que ficou. Vou colocar bem aqui no finalzinho. Próximos vídeos. Aí, beleza, pessoal. Você fez o corte. Você vem aqui, ó. Em prévia pra ver como que ficou. E no vídeo de hoje, pessoal... Pessoal, então, eu cortei certinho, né? Ficou perfeito aqui, tá? Caso você tenha algum problema que tenha dado errado, aí você vai clicar aqui em desfazer e começar tudo de novo. Beleza, pessoal? Então, essa ferramenta do zoom aqui, ó. É super importante pra você fazer o corte exato. Não tem erro. Quanto mais você coloca pra direita aqui, fica maior pra você ver o frame da voz aqui. Onde você pode cortar com segurança. Então, essa primeira parte já foi. Agora, a gente vai pra segunda parte de corte, aí, ó. Então, a gente vai... Eu quero cortar nessa parte do meio aqui, pessoal, ó. Vou colocar aqui. Eu fico um espaço sem falar aqui, né? E aí, você vai clicar em baixar o vídeo. Então, pessoal, esse espaço todo eu fico sem falar aqui, né? Então, eu vou cortar esse pedacinho aqui. Certo? Então, eu vou posicionar a agulhinha onde é que eu quero cortar. E eu vou clicar aqui, ó. Em novo corte. Beleza. Aí, apareceu aqui agora a segunda barra, né? Essa barra vermelha. Vou dar um zoom aqui. E aí, eu vou trazer a outra barrinha... Até onde que eu quero cortar. Até aqui, mais ou menos, né? Pra não ficar tanto tempo esperando. Desnecessário. Aí, eu vou ver como que fica, né? Aí, o vídeo tá sendo baixado. Beleza, pessoal. Então, eu vou clicar aqui em cortar, né? Nesse tiquezinho aqui, né? Eu vou dar uma ticada aqui. Tem que esperar um pouquinho, né? Aí, beleza. Já cortou aqui. Corte um aqui. Já aparece aqui. Aí, vamos ver como que ficou, pessoal. Ficou essa aqui, ó. Essa parte que tá em vermelho aqui, ó. Que vai ser cortado, né? Então, eu vou vindo daqui, né? Fica pra fechar aqui. E aí, você vai clicar em baixar o vídeo. Aí, o vídeo tá sendo baixado. Beleza, pessoal. Agora, eu vou fazer um novo corte, né? Que tem esse outro espaço aqui, ó. Então, eu vou fazer um outro corte aqui nesse espaço aqui, pessoal. Então, eu vou trazer a agulhinha pra cá. Então, pra não cortar aqui, ó, o áudio, né? Vou clicar aqui em novo corte. Beleza. Aí, já abriu aqui outra barrinha vermelha. Então, eu vou trazer ela. Mais ou menos aqui. Vamos ver como que ficou. Como que vai ficar, né? Então, eu vou colocar um pouquinho antes aqui. Voltei a agulhinha aqui pra trás. Então, esse é o primeiro corte. Já pulou, né? Aí, o vídeo tá sendo baixado. Aí, depois, é só abrir. Beleza, pessoal. Então, já cortou esse meio aqui também. Já cortou. Aí, beleza, galera. Então, pra confirmar, eu vou clicar nesse... Nesse tiquezinho aqui. Beleza, pessoal. Então, eu vou clicar aqui. Beleza. Então, agora eu tenho um novo corte aqui. E, por último, eu vou fazer mais um corte aqui, pessoal. Ó, mais um espaço aqui, né? Vou colocar aqui. Aí, depois, é só abrir. Depois que eu falo depois, é só abrir. Fica esse espaço todo aí, sem eu falar, né? Aí, beleza. Então, vambora lá. Vamos cortar aqui. Terceiro corte. Na verdade, eu falei terceiro, mas na verdade é o quarto corte, né? Porque eu já cortei as pontas aqui. Agora, fiz esse corte, mais esse. Agora, eu vou fazer mais esse espaço aqui que tem... Não tem nada aqui, que eu não falo nada, né? Posicionar a agulhinha. Pessoal, qualquer coisa, você dá um zoom, tá? Maior aqui, pra você ter uma opção de visibilidade maior, né? A gente faz até um corte mais preciso. Vou clicar aqui em novo corte. Diminuir aqui, pra poder aparecer aqui. Vou voltar aqui. Então, vamos ver como que ficou aqui, pessoal. Vou colocar aqui. Aí, o vídeo tá sendo baixado. Aí, já cortou. Aí, beleza, galera. O vídeo já tá no seu dispositivo. Cortou certinho. Vou clicar aqui, ó. Tá tudo certo. Então, vou clicar aqui, ó. Em cortar. Beleza, pessoal. Então, esse é o quarto corte, né? Agora, eu vou fazer o último aqui, ó. Que tem esse espação gigante aqui, pessoal. Então, vou posicionar aqui. Bem simples, né, pessoal? Fora da parte que eu falo aqui. Vou clicar em novo corte. Vou tirar o zoom aqui, pra aparecer a parte do final, lá. Isso, assim. Isso aqui, eu vou trazer pra cá. Vou dar mais um zoom de novo, pra voltar aqui. Vamos ver como que tá aqui. Mais pra cá. Beleza. Vamos ver como que fica aqui. Vou clicar aqui, pra onde eu falo a voz. É só clicar com o mouse aqui em cima, da onde você quer que toque, né? Vou clicar. Pera, o vídeo já tá no meu dispositivo. A gente pode baixar a foto também, pessoal. No caso... Então, cortou certinho aqui. Então, eu vou clicar aqui, ó. Nesse... Dá aquela ticada, né? Certinho. Então, já ficou aqui, ó. Eu fiz aqui, então, um total de cinco cortes, né? Cortei nas pontas. E fiz esses quatro cortes aqui no meio. Vamos ver como que ficou aqui no meio, pessoal. Clico aqui com o mouse. Em baixar o vídeo. Aí, o vídeo tá sendo baixado. Aí, depois é só abrir. Aí, beleza, galera. O vídeo já tá no meu dispositivo. A gente pode baixar a foto também, pessoal. Galera, se por acaso aí você não gostou de um desses cortes que você fez aqui. E você queira fazer uma reedição. Você pode vir nessa parte aqui, ó. Do lado esquerdo, aqui em cima. Tem todos os cortes que você fez, né? Corte um, dois, três, quatro. No caso, aqui que eu fiz. E, por exemplo, eu quero refazer o corte número um. Então, eu vou clicar na canetinha aqui. E, beleza. Aí, eu já vou ser redirecionado pra refazer aqui o corte certinho do jeito que eu quero. Beleza, pessoal? Ou então, caso você queira deletar, você pode clicar aqui em excluir também, tá? Mas, eu não vou fazer isso porque já ficou bom demais, pessoal. Aí, beleza. Você fez tudo certinho. Você vai clicar por último. Agora, você vai concretizar tudo. Você vai clicar em salvar, pessoal. Então, a gente vai clicar em salvar. Aí, aparece essa mensagem aqui, ó. A aplicação das mudanças pode levar algumas horas durante esse tempo. Os espectadores vão ver a versão atual do teu vídeo. Então, eles vão continuar vendo a versão atual do teu vídeo. Depois de um tempo, esse vídeo vai ser modificado, né? Você não poderá fazer alterações no vídeo durante esse tempo, né? A versão original do vídeo vai ser armazenada para que você desfaça as edições. Então, caso você fez todas essas edições e aí você não gostou, você pode voltar o vídeo atual. Beleza? Então, você clica em salvar. Beleza, galera. Aparece essa mensagem aqui, ó. O vídeo está sendo processado. Tente novamente mais tarde. Então, agora vai demorar aí um tempo aí. E isso vai demorar de acordo com o tamanho do teu vídeo, tá? E, pessoal, foi muito rápido aqui, ó. Passou uns 5 minutos, mais ou menos. Mas, muito rápido mesmo, pessoal. Então, vamos ver como que ficou aqui. Coloquei a agulha no começo aqui, ó. Eu cortei aquele começo, né? E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos ver como que a gente faz para baixar uma foto. Beleza, pessoal. Já cortou aquela parte toda, aquela introdução toda que eu tinha feito, né? Beleza, vamos ver a outra parte lá no meio, né? Então, é dessa parte aqui, pessoal. Para frente aqui, ó. Tá vendo que os espacinhos ficaram bem menores aqui, né? Os cortes, né? Então, vamos deixar aqui rolar para ver como que ficou. Fechar aqui. E aí, você vai clicar em baixar o vídeo. Aqui foi o primeiro corte, né? Aí, o vídeo está sendo baixado. Aí, eu cortei a outra. Depois, é só abrir. Aí, beleza, galera. O vídeo já está no meu dispositivo. Beleza, pessoal. Ficou bem rápido, né? Fiz um corte, os três, os quatro cortes aqui no meio. Então, ficou bem legal mesmo. E lá no final também, né, pessoal? Vamos ver como que ficou lá no final. Não esquece, a gente se vê nos próximos vídeos. Beleza, cortou aquela parte todinha lá, que ficou aquele espaço no final. E caso aí, você queira voltar o vídeo para o original de novo, né? Caso você não tenha gostado de alguma coisa, você queira refazer aí. Você vai aqui, ó, nesses três pontinhos, ó, em opções. Clica em opções. Clica aqui e vai aqui, ó, em voltar para o original. Beleza, pessoal? Aí vai ser aquele processo lá. Vai demorar uns 10 minutos, 15 minutos. Depende do tamanho do teu vídeo. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, fique à vontade para poder curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva no canal, galera. E não esquece, a gente se vê nos próximos vídeos.